Oi, eu sou a Avatar e hoje vou fazer pra vocês um vídeo ensinando a fazer um supcap diferente, que é um supcap de vitamina C. Então, esse supcap, essa decapagem que a gente vai fazer é só pra tirar tinta ou anilina, no caso do cabelo, sem agredir, porque normalmente a gente tem que usar muita coisa e acaba agredindo o cabelo. Porque meu cabelo estava num azul bem escuro, não escuro, mas estava num azul mais pro turquesa, com as pontas roxas e eu fiz duas vezes esse supcap e olha a cor que tá, tem lugar que tá branco, sabe? Tá bem claro, eu gostei muito e meu cabelo continua com brilho, continua hidratado, só tá mesmo sem a cor, assim, adiantou muito, eu gostei bastante desse supcap. E pra fazer esse supcap é bem simples, a gente vai precisar de vitamina C, shampoo anti-resíduo, um patinho e um pincel, uma saquinha pra gente poder colocar o tabletzinho da vitamina pra poder amassar e alguma coisa pra poder quebrar esse tabletzinho, no caso eu tenho um martelinho de artesanato, mas se você não tiver, você pode usar soquete de cozinha, martelo mesmo ou qualquer outra coisa pra poder quebrar o tablet. Aí como a gente vai fazer essa mistura? A gente vai pegar a vitamina C, no caso meu cabelo não tá tão comprido, não tá tão grande assim, mas eu usei cinco tabletzinhos desses de vitamina C, coloquei eles na saquinha, aí peguei, quebrei eles, deixei em pó, misturei eles com o shampoo anti-resíduo, só basta a quantidade que você usa pra lavar seu cabelo, se mistura com a vitamina C, passa bem no cabelo, separa a mecha por mecha, que aí você pega, mecha e faz esse movimento, dá uma esfregadinha, deixa, demora uns dois minutos massageando cada mecha, depois você passou em tudo, você dá mais uma massageada nele toda e é legal botar ele numa touca, pode ser a de alumínio ou pode ser touca normal, que não tiver touca, pode dar uma saca, relaxa na cabeça, qualquer coisa, deixa 30 minutinhos, depois é só lavar. Eu vou postar como faz a mistura pra você E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado Esse é meu primeiro vídeo que eu faço pra vocês Eu vou começar a fazer algumas dicas Em breve eu vou ter mais uns vídeos Eu vou aproveitar que eu fiz o subcap Porque eu vou estar bem clarinho Eu vou botar outra cor Eu aproveito pra fazer um vídeo pra vocês Da cor nova que eu vou colocar De descolor e raiz Vou dar umas dicas legais pra vocês sobre cabelo Eu espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal Que eu acho que vai ter muita coisa legal pra vocês E é isso Até mais E aí Obrigado.